Tu e os teus amigos estão a fazer cartões para marcar os lugares de um jantar. Cada um recebe uma tira idêntica de papel em branco e começa a colorir partes dessa tira com lápis de cera. Tu começas com azul, o teu amigo Miguel começa com verde, a Joana começa com vermelho, o Hugo com cor de rosa e a Carla com roxo. Depois de ter sido usada uma cor, quem pintou a mesma área que tu? Vejamos a minha tira aqui em cima. Quantas partes iguais tem? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis partes iguais. E quantas estão pintadas de azul? Vejamos, uma, duas, três, quatro das partes estão pintadas de azul. Tenho de descobrir qual dos meus amigos pintou exatamente quatro sextos da tira. Por outras palavras, tenho de ver quem tem uma fração equivalente pintada da cor correspondente. Comecemos pela tira do Miguel. Ele tem três partes iguais e pintou duas delas, duas de verde. Será que quatro sextos e dois terços correspondem ao mesmo? Ele tem três partes iguais e eu tinha seis. Se eu agrupasse as partes da minha tira em conjuntos de dois, se as dividisse por dois, vou fazer isso. Se eu dividisse por dois, vou agrupar as partes em conjuntos de dois, passaria a ter uma, duas. Passaria a ter uma, duas, três partes iguais. E se agrupasse as tiras azuis em conjuntos de duas partes, passaria a ter uma, duas delas pintadas de azul. Se dividir o numerador e o denominador por dois, obtenho dois terços, que é precisamente a fração do Miguel. Podemos ver isto ainda de outra forma. Se dividirmos cada parte da tira do Miguel por dois, se dividirmos isto por dois, isto por dois e isto por dois, com quantas partes fica ao todo. Inicialmente tinha três. Agora, cada uma delas foi dividida em duas. Então, podemos multiplicar por dois e obtemos seis. Isto é multiplicado por dois. E agora, cada uma das duas partes pintadas, a verde, está dividida em duas. Portanto, também podemos multiplicar por dois. O que dá? O que dá? Dá quatro. Assim sendo, dois terços e quatro sextos são frações equivalentes, o que significa que o Miguel pintou a mesma área que eu. Vejamos agora se alguma destas outras frações também é equivalente. A Joana pintou quatro de um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Quatro em sete. Não me parece que possamos alterar, que possamos multiplicar ou dividir o numerador e o denominador. Lembrem-se, o número tem de ser igual, para não mudar o valor da fração. De modo a que esta fração seja equivalente a quatro sobre seis. Ela pintou o mesmo número de partes, mas o tamanho de cada uma delas é diferente. Então, quatro sétimos é diferente de quatro sextos. Assim sendo, podemos eliminar a Joana. O Hugo pintou três de um total de cinco partes. Três partes em cinco. Mais uma vez, não me parece que possamos multiplicar o numerador e o denominador de três quintos, de modo a obter quatro sextos. Portanto, não são equivalentes. Por fim, a Carla pintou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito de um total de onze. E, mais uma vez, podemos tentar passar este numerador para quatro, dividindo-o por dois. Porém, se dividir o denominador por dois, obterei um resultado estranho. Ficaria quatro sobre onze a dividir por dois, que é cinco vírgula cinco. Portanto, não podemos dizer que seja uma fração equivalente a quatro sextos. Como tal, eliminamos esta também. Só eu e o Miguel é que pintámos a mesma área. O que é o Miguel é que pintámos a mesma coisa? Tchau. 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 Obrigado.